Ela está nas preces de cada dia Ela está nos versos da cantoria E me trata como um peregrino Me concebe um destino Me aponta um lugar E me trata como um peregrino Me concebe um destino Me aponta um lugar Ela chega sempre com alegria Me abençoa com sua voz macia E me trata como seu pretendente Me oferece água ardente Me convida para amar E me trata como seu pretendente Me oferece água ardente Me convida para amar Jura que o amor tem suas raízes Na mais dolorida das cicatrizes E me trata como um pretendente Sob o peso da corrente Me obriga a caminhar E me trata como um pretendente Sob o peso da corrente Me obriga a caminhar Sob o peso da corrente E você钱 Então, o peso da corrente ao outro lugar Ce� Como Pedro nego o seu santo nome Como Judas tenho fome Tenho sede e vou tomar Como Pedro nego o seu santo nome Como Judas tenho fome Tenho sede e vou tomar Tenho sede e vou tomar